Salve galerinha aqui que tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 5 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo? Vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então pessoal, a gente tá aqui no mapa, primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí Porque o like é de graça, a galera incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, aqui é o mesmo esquema do outro item que eu trouxe agora, a coroa é o mesmo esquema Convide 25 amigos, só convidar a galera, convidar aqui vai estar contando, beleza? Você não precisa estar jogando, esse aqui acho que não conta não galera, deixa eu ver, bugou Ah, é porque eu já tinha convidado, vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui galera, porque eu acho que se for, esse aqui é pior que o outro Convidar, vamos ver Ah, não, contou, porque eu achei que ele não tava contando, mas contou, é só convidar então galera, mesmo esquema E aqui galera, você vai ter que ter um amigo pra estar jogando com você galera, ó É em dupla aqui, beleza? Você vai estar passando os estágios aqui, ó, em dupla, tá vendo? Não tem como jogar sozinha lá Ó, você tem que ter um amigo pra estar jogando com você, por quê? Um aperta o botão aqui, o outro vai lá e vai liberar, tá vendo? Você vai ter que estar jogando lá, a pessoa lá, ó, joga lá e vai estar conseguindo lá, fazer isso, beleza? Olha lá, ó, tem que jogar lá a pessoa, a pessoa vai apertar o botão, vai abrir aqui É em equipe galera, sozinho você não consegue pegar o item aqui nesse mapa, beleza? Então galera, eu vou sair aqui, ó, você vai ter que estar fazendo isso, tá vendo? E aqui galera, é o seguinte, você vai ter que estar completando os estágios aqui, ó Esse aqui é igual ao outro, mas pode ver que tem menos estágio aqui Eu não sei se libera mais algum, é só isso mesmo O outro lá tem muito mais estágio Então possa ser que esse é mais fácil, possa, eu não sei E aqui galera, se for igual ao outro lá, porque é o mesmo esquema Vai passar uns estágios e depois aqui jogar tantas horas Aí vai estar liberando um item aqui, beleza? Eu não consigo ver porque eu teria que estar convidando 25 amigos E eu não tenho 25 amigos aqui pra estar convidando, beleza? Então é isso pessoal, eu vou estar deixando todos os links aí na descrição Arruma um amigo aí pra estar fazendo as tarefas aqui com vocês Pra vocês tentar ganhar esse item, beleza pessoal? Vou estar deixando todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!